Música Nosso telespectador, olha Juliana, informação importante aí para o pessoal da iniciativa privada Essas mudanças começaram a valer desde o dia 1º de março deste ano, são novas alíquotas Agora são quatro faixas, quem vai explicar mais Juliana é o Daniel Lopes, gerente executivo do INSS no estado do Piauí Bom dia para você Daniel Bom dia Bartolomeu, bom dia Juliana, bom dia a todos que nos assistem Olha, até final de fevereiro as alíquotas eram de 8%, 9% e 11% Com a reforma da previdência as novas alíquotas passaram para quatro faixas, 7,5%, 9%, 12% e 14% Certo, agora o que é que representa na prática isso aí então para os trabalhadores da iniciativa privada, Daniel? Olha, os trabalhadores de modo geral da iniciativa privada vão pagar por faixa de salários Então dependendo do salário dele, em qual faixa de alíquota ele se enquadrar, ele vai ter o desconto previdenciário Então vamos citar um exemplo prático, o trabalhador que tem um faturamento mensal aí de 3 mil reais, o que é que vai mudar na vida dele? Isso, ele vai passar pelas duas faixas de contribuição até chegar nos 12%, 7,5% e 11% Isso até, por exemplo, até 1.045 reais ele vai pagar 7,5% desse valor e assim subindo até chegar aos 3 mil reais Qual é o público-alvo então que vai ser afetado diretamente com essas mudanças? Olha, o público-alvo de modo geral são os trabalhadores da iniciativa privada, os regidos pelo regime geral de previdência social Os empregados, os empregados domésticos e os trabalhadores a vuz É importante frisar que não mudou nada com relação aos autônomos, aos chamados contribuintes individuais Então continua a alíquota de 20% Certo, então onde foi que não houve mais mudanças mais? Você falou em relação aos autônomos, o que mais não mudou então com essas mudanças que foram, entraram em prática desde o dia 1º de março? É, com relação às alíquotas as mudanças foram diretamente para os empregados, os trabalhadores domésticos e os trabalhadores a vuz Quem não, onde não houve mudança foi em relação aos contribuintes individuais e os segurados facultativos da previdência Certo, então já a partir deste mês o pessoal já vai sentir uma diferença aí quando receber o comprovantezinho então do rendimento lá na empresa Com certeza, dependendo da faixa salarial agora em março já vem o desconto que geralmente eles recebem em abril Daniel, vamos aqui então para outras temáticas ligadas aos INSS Muita gente reclama que o INSS vem passando por dificuldade em relação a superlotações O órgão não vem atendendo então a contento, então a demanda, como é que está a situação aqui no estado do Piauí? Olha, a situação do Piauí não é diferente das demais unidades do Brasil, né? Nós estamos aguardando o posicionamento do governo federal com relação às medidas adotadas que serão adotadas pelo governo federal Traz como a contratação de ex-servidores do INSS de volta, militares e um reforço de estagiários também Quais são os principais serviços prestados pelo órgão aqui no estado? Olha, de modo geral são os benefícios de aposentadoria e de reabilitação profissional Nós temos 32 unidades espalhadas no estado, além de perícias médicas O que foi que mudou então com essas mudanças que ocorreram na legislação trabalhista no Brasil? Aumentou então a demanda do INSS? Não, com certeza, com a reforma da previdência dada pelo elemento constitucional Demandou uma carga muito grande de pedidos, né? E aí os sistemas do INSS ainda estão se adaptando Muita gente fala em filas em relação ao país, né? Muitas filas, então, as pessoas buscando o INSS Como é que está essa situação aqui no estado? É isso que eu estou dizendo A gente tem, como essa demanda é nacional, os dados são distribuídos por estado Aqui no estado nós temos ainda cerca de 90 mil benefícios aguardando o despacho Como é que está hoje o atendimento do INSS no tocante daquele atendimento online? Que não há necessidade da pessoa se deslocar até o órgão? Isso mesmo, o cidadão tem acesso ao meuinss.gov Onde ele pode acessar com a senha do meuinss, meuinss.gov Ou os canais de 135 para pedir seus benefícios Certo. Em relação ao INSS, nós temos o órgão central aqui em Terezinha São quantos municípios que recebem o atendimento do órgão aqui no estado? Olha, nós temos 32 unidades espalhadas em todo o estado, né? Então, assim, são os polos Parnaíba, Terezinha, Campo Maior, Floriano e Picos Em relação aos benefícios, o Piauiense vem buscando esses benefícios oferecidos pelo INSS? Com certeza, nós temos uma grande demanda de pedidos aguardando o despacho E outros que virão durante esse período de reforma Normalmente a resposta para um pedido demora em média quanto tempo, Daniel? Olha, a regra, a lei é até 45 dias, né? Então, assim, mas nós temos um atraso, haja vista a adequação dos nossos sistemas Vamos voltar um pouquinho, então, para as alíquotas Então, essas alíquotas que já estão valendo eram três faixas Agora são quatro faixas Por que houve, então, essa necessidade? É normal, então, esse aumento? Ou, de certa forma, surpreender os trabalhadores? Olha, assim, a ideia é que se adequasse ao modelo que é do imposto de renda, né? Na faixa de renda que o cidadão recebe A lógica é que quem recebe menos pagará menos E quem recebe mais pagará mais A alíquotas progressivas O governo falou, então, em alíquotas do imposto de renda Mas esse ano vai ser a mesma ainda, né? A gente está relacionado às previdências Essa questão do imposto de renda A gente não entra no mérito do governo Em relação aos benefícios, então Houve corte de benefícios aqui no estado do Piauí? Na verdade, nós temos revisões periódicas No caso, nós tivemos revisões, o ano passado, de benefícios por incapacidade Auxílio-doença e aposentadorias por invalidez Aquela comprovação, então, de que a pessoa está viva Inclusive, incluindo pessoas de uma idade mais avançada Ela continua? Continua É a chamada fé de vida Nós temos o cidadão agenda pelo 135 ou no meu INSS E se for maior de 80 anos, nós podemos deslocar o servidor para fazer essa prova de vida Prova de vida, então, na residência Muito obrigado, Daniel Lopes, gerente executivo do INSS no estado do Piauí Portanto, Juliana, essas informações aí para os trabalhadores da iniciativa privada Este aumento da alíquota de contribuição do INSS Essas mudanças passaram a valer desde o dia 1º de março deste ano Daniel, muito obrigado, então, pelas informações Um bom dia para você Eu que agradeço Bom dia Estamos à disposição na gerência executiva para as informações Mais uma vez, agradecendo ao gerente executivo do INSS do estado do Piauí, Daniel Lopes E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL